A Escola Técnico-Vocacional Sira balun sem menos facilidade, mas bem ela dificulta a formação da professora Sira. Doutor, nem a Escola Técnico-Vocacional balun e a Railara continua menos facilidade, mas que não é governo do Ministério da Educação, continua a cooperação com o governo do Brasil, onde apoia a formação específica e a área produtiva do professor Sira, nebe a Noren e a Escola Técnico-Vocacional, onde capacita de acreditando o professor Sira em conhecimento. É importante ser a presença em Noren e a Escola Técnico-Vocacional balun e a Direção Técnico-Vocacional balun e o equipamento eletrônico, de Côteca-Vocacional balun e a Direção Técnico-Vocacional balun, de sistema robusto, de Encarregado o embaixador brasileiro e Timor-Leste, para a cerimônia de recepção aos professores brasileiros que vieram atuar nesse projeto de aperfeiçoamento das escolas secundárias técnico-vocacionais do Infordep. Esses professores vão atuar não só em Dili, mas em outras áreas de Timor-Leste, escolas em outras regiões, em outras municipalidades. E esse projeto indica também, está também no âmbito da retomada da cooperação bilateral, que nós esperamos que possa cada vez mais aumentar e vir a ser como foi um dia no nosso passado recente, que o Brasil tinha bastante cooperação com Timor-Leste. Esperamos que com isso a gente possa desenvolver novos projetos de parceria, principalmente na área de educação e de aperfeiçoamento da língua portuguesa. Quinta-não, o governo brasileiro entrega a docente na insanula recenida para o Ministério da Educação, onde coloca a escola secundária técnico-vocacional Cira e o município de Lili, Balcal, Hermera, Cova Lima, Bobonaro, onde for formação para o professor Cira durante Fulan Lima. Equipa Cobertura, GEMEN.